Música Estamos aqui com a secretária do município de Itatira, Luciana Nunes. Hoje, dia 28, Luciana, começou o ano letivo para o município de Itatira. Qual é o objetivo e a meta que vocês gostariam de alcançar este ano? Bom, professor, nós estamos vindo de um seminário que tivemos a oportunidade este ano de levar a equipe pedagógica de Itatira em Sobral. E eu quero começar a falar sobre as nossas metas para este ano a partir deste seminário que nós estivemos lá em Sobral durante dois dias. Seminário esse que era falando sobre a educação em Sobral. Nós sabemos hoje que a educação de Sobral, ela é a melhor educação do Brasil. E eu pude, juntamente com a equipe da secretaria, constatar. E a nossa meta, este ano, é fazer com que as experiências, as novas estratégias pedagógicas que nós estamos buscando a cada dia, ela ser melhor. Este ano nós temos Saeb, no município de Itatira. Saeb esse, que nossos alunos do segundo ano também irão fazer parte desse Saeb, da Prova Brasil, aonde só era quinto e nono ano. Temos a avaliação externa do Estado do Ceará, que é o SPAES. Então, a nossa meta é ultrapassar o que nós conquistamos no ano de 2018. Isso é sem sombra de dúvidas. E com essa abertura hoje, que nós tivemos aqui com a palestra desse grande palestrante, Janderson, que veio de Goiás para contribuir com essas nossas novas estratégias, nós estamos ainda mais fortalecidos na certeza de que, juntos, com todo esse grupo, tenho certeza que juntos nós vamos nos fortalecer. E ao final do ano de 2019, estaremos ao seu lado, contando o sucesso que foi a educação de Itatira no ano de 2019. Luciana, a gente deixa aqui espaço, o espaço da Rádio Sertão Central, para você, as suas considerações, caso eu não perguntei. Pronto, eu quero externar, através desse seu canal da rádio, o nosso muito obrigada, Peu Nilton, pelo gestor municipal que nós temos, que é o prefeito Antônio Almi. Prefeito esse, pessoal, que não mede esforços para abraçar as nossas ações, para fazer delas realidade. E esse hoje foi o primeiro de muitos que nós iremos fazer ações relevantes para os educadores do município de Itatira. Então, meu muito obrigado, prefeito Antônio Almi, por essa sua credibilidade que você tem a toda a equipe da educação do município de Itatira, e especialmente aos profissionais que estão diretamente na sala de aula, pelo seu compromisso de mensalmente depositar o salário em dia dos nossos educadores. Então, é o meu muito obrigado a você, gestor. Também quero agradecer aos convidados que aqui tiveram hoje. Tivemos aí o pessoal da sétima crede, tivemos os legisladores que vão aprovar, todo ano são eles que aprovam o percentual de aumento dos nossos professores. Então, esse é mais um ano que nós vamos ter o percentual de aumento para os nossos professores. Enfim, ao padre e a todas as pessoas, e a você, que sempre vem até nós para nos ajudar. Então, meu muito obrigado a todos, e especialmente, mais uma vez, aos nossos funcionários da Secretaria da Educação, na equipe da coordenadora Galgani, todos os técnicos formadores, o pessoal da gestão, que não mediram esforço para nós iniciarmos o ano letivo com essa palestra maravilhosa que você pôde ver aqui. Bom, nós estamos aqui com o palestrante da Jornada Pedagógica do município de Itatira, 2019. Primeiro, vamos falar aqui, o Janderson Santos. Eu trabalho com palestras já há seis anos, viajando o Brasil, fora do país também, levando um pouquinho de motivação e treinando as pessoas, professores, profissionais, empresas. Uma coisa muito interessante, a ideia não é só levar a parte técnica, mas sim ajudar com que as pessoas que participam dos meus treinamentos, das palestras, possam sair deles melhores como pessoas. Eu acredito que quando nós nos tornamos pessoas melhores, automaticamente, nós vamos nos tornar profissionais melhores, professores melhores, enfim, pais melhores e filhos melhores. Então essa é a grande ideia. Todas as palestras, todos os eventos, é fazendo com que as pessoas saiam de lá melhores do que entraram. Já conhecia o estado do Ceará? Eu já conhecia, de vez em quando eu faço algumas palestras por aqui. E toda vez que venho para cá é uma grande alegria, porque as pessoas são muito receptivas, as pessoas tratam a gente muito bem. E, é claro, a gente que vive nesse mundo viajando, andando para um lado, para o outro, o tempo todo, esse carinho nos dá força e nos dá mais motivação para continuar fazendo o trabalho. Agora, voltando aqui para a palestra aqui do município de Itatira, qual foi o objetivo seu e se esse objetivo foi atingido na sua avaliação? Quando a gente entra em contato, ou quando, na verdade, o contrário, quando a secretaria entra em contato conosco, a gente encaminha para a secretaria um questionário. E lá a gente pergunta, quais são as palavras-chave que você quer que seja abordado? E eles passam para a gente um diagnóstico do público que vai estar aqui. Então, o nosso grande desafio aqui hoje foi mostrar para eles que eles são donos do próprio futuro. Que os professores que estão presentes aqui, apesar de ouvir tanto de fora, que o professor é a pessoa responsável por construir o futuro, o professor é a pessoa que vai ajudar as outras pessoas. Eles precisam entender isso, mas dentro deles, porque só ouvir de boca para fora a gente escuta muito. Então, o nosso objetivo aqui hoje foi mostrar para eles que eles têm, sim, o poder na mão de fazer a diferença, que cada um tem o poder de não só mudar a própria vida, mas a vida de outras pessoas. E que eles precisam sair daqui com uma atitude, mas hoje, não agora. Então, o mais importante que mostrar que eles podem, que eles são capazes, é mostrar que eles precisam fazer alguma coisa agora. Comodar, modificar a educação hoje, mudar a postura hoje, não deixar para amanhã e ficar procrastinando para que nada aconteça. Você está trabalhando um livro, qual é o título do livro? O que é que o leitor vai encontrar nesse livro? O título do livro tem um título bem sugestivo, chama-se Sucesso é Mandioca. Foi até um dos temas trabalhados na palestra, Sucesso é Mandioca, porque a gente fala que mandioca não é algo fácil de ser colhido, né? Você precisa fazer força. E a mandioca você só colhe depois de muito esforço, muita labusa, você se suja o inteiro, você soa. E o sucesso é exatamente dessa maneira. É um erro as pessoas acharem que sucesso acontece por acaso, que basta fazer o que sempre faz e vai acontecer. Não é assim. Para que o sucesso realmente aconteça, você precisa se esforçar, você precisa muitas vezes suar, sacrificar alguns momentos da sua vida, e é assim que acontece. Então, essa foi a grande brincadeira com esse sucesso é Mandioca. E a gente falou justamente disso aqui na palestra. Ô, Janderson, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Sertão Central, e a gente deixa aqui espaço aberto aqui para as suas considerações finais. Bom, para mim é uma honra, foi uma honra estar com vocês, vocês que estão assistindo, vocês que são ouvintes, um prazer enorme estar no município de vocês. E uma mensagem que eu sempre deixo para as pessoas é que nada acontece por acaso. E se você quer realmente ter uma vida diferente da vida que você tem vivido hoje, você precisa ter ações diferentes das ações que você tem tido até hoje. Então, nada vai acontecer por acaso, você precisa realmente mudar, tentar fazer coisas diferentes, porque senão nada acontece. Senão nada vai acontecer, senão nada vai acontecer, senão nada vai acontecer.